Música Estamos de volta com o programa da comunidade Presta atenção nessa dica do mês de maio pra você hein No mês das mães o avancar e seus parceiros vão presentear você mamãe São mais de 50 prêmios Entre eles 5 fogões, 5 geladeiras e 5 vouchers de mil reais Entre outros prêmios Que presentão hein, que presentões Pra participar é muito fácil Faça uma compra com o seu avancar a partir de 100 reais Faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão Pro WhatsApp 999774644 E pronto, você já está participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio às 9 da manhã na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios aqui no Agora, aqui na TV em Tempo Se você ainda não possui o cartão avancar, corra Solicite o seu e participe desse show de prêmios avancar Com o avancar você só tem a ganhar 11 horas e 50 minutos Se você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha só essa história que o Bruno consegue que vai trazer pra gente essa história Daqui a pouco vai lá pra unidade prisional do Praquequara levar ovo Acabou a Páscoa ainda pouco né Mas não era ovo de chocolate Era ovo de galinha E o que que tinha dentro? Droga, muita droga Não tinha nem proteína, nem gema, nem clara, nada disso tinha Era droga Entendeu? Da outra vez foi na sandália vaiana que levaram né? Droga Levaram droga na sandália vaiana Mas meu, minha gente A criatividade aqui é o que impera 11 horas e 51 minutos Bruno Fonseca vai trazer os detalhes pra gente E olha só A unidade prisional do Praquequara voltou a receber ontem materiais de higiene e alimentação Para os detentos e já teve problema Os agentes encontraram drogas escondidas em ovos Mas não são ovos de páscoa São de galinha mesmo Márcia Uma pessoa acabou detida e foi levada à delegacia As visitas e o banho de sol continuam suspensos Vamos entender, um homem identificado como Robertinho Gomes de Brito Ele foi preso ao tentar entrar na OPP com drogas escondidas em ovos Nesta quarta-feira A Secretaria de Estado e Administração de Penitenciária Voltou a liberar a entrega de materiais de higiene, limpeza e alimentação para os internos da unidade Depois das sete mortes registradas nos dias 7 e 8 de abril O homem foi flagrado com entorpecentes durante o procedimento de revista Por volta das 11h30 De acordo com a CEAP, o rapaz entrou na unidade para visitar o amigo Douglas Gomes Rocha Interno da Galeria 10 na unidade E de acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária O tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Cleitman Coelho O visitante foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia Márcia E ainda segundo a CEAP, as visitas e o banho de sol para os internos Continuam suspensas temporariamente como punição disciplinar pelo ocorrido na unidade Eu volto com você no estúdio Eu estou querendo saber como, gente Eu não consigo nem tirar a clara da gema com a gema no ovo, na casca do ovo Imagina fazer isso, gente Estou tentando achar a emenda Onde que ele abriu para poder fazer isso? É para acabar, viu? 11 horas e 53 minutos A gente vai trazer para você agora informações sobre um homicídio que aconteceu ontem à noite E a polícia está investigando o caso Quem vai trazer as informações também é a Marquinhos Pereira Foi lá conferir as informações, os dados E é ela que vai trazer sobre um empresário que acabou sendo baleado Em uma suposta tentativa de assalto Marquinhos Pereira na tela Pois é, Márcia O empresário José Ronan de Paiva, de 58 anos Estava estacionado nesta rua aqui Quando ele foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta Ele, na hora, não pensou duas vezes Acelerou, saiu Veio aqui pela essa rua E bateu ali naquela pizzaria Só que quando ele bateu ali, ele já estava baleado Os criminosos atiraram Uma bala atravessou Uma porta traseira do carro E atingiu as costas do empresário A polícia ainda investiga esse caso Para saber se foi execução Se roubo seguido de morte O fato é que os criminosos não levaram nada O empresário não é daqui de Manaus Ele é de Minas Gerais O corpo dele foi velado nesta funerária No centro da capital E vai ser enterrado em Uberaba Lá em Minas Gerais Uma mulher estava no carro E ela deve também prestar depoimento na delegacia A polícia tenta aí Entender o que aconteceu Eu volto com você, Márcia Obrigada Marquinhos e Pereira Uma tragédia lamentável E infelizmente a gente traz essa informação aí Depois de uma reação É o que a gente sempre diz A gente diz que não se tem que reagir Que não se tem que revidar Não tem que fazer nada Só tem que entregar o que tiver que entregar Porque ladrão está para matar Infelizmente O Ronan era uma pessoa maravilhosa Eu conheci o Ronan O Ronan é gente boa Uma pessoa do bem Família maravilhosa Com uma netinha pequena Ali Com uma vida inteira pela frente Infelizmente essa tragédia Gente que não tem o que fazer Ladrões baratos Que estão aí para poder tirar a paz e o sossego Das pessoas Da sociedade Que fizeram essa desgraça Com a família Paiva Que é uma família muito cara Para todos nós aqui E principalmente para mim No caso Que conhecia a família inteira O Ronan é uma pessoa maravilhosa Que sempre foi Muito atencioso com todo mundo Sempre cuidou muito bem de todo mundo Sempre foi muito amigo E infelizmente Ele foi tirado dessa vida Com essa forma violenta Mas a gente espera que Que Deus conforte a família inteira São pessoas muito queridas E que ele encontre o caminho Da paz e da tranquilidade Porque ser tirado desse mundo Dessa forma violenta Perturba a cabeça Perturba o espírito Perturba a alma dele E a gente espera francamente Que ele encontre tranquilidade Encontre paz É uma tristeza É uma A gente só tem que lamentar Porque é uma tristeza 11 horas e 56 minutos A gente vai trazer também para você Um homem O Everton Pereira Foi preso Por roubo majorado Ele era conhecido como Chulé E ele já tinha um mandado De prisão preventiva Em nome dele E também em nome De uma outra pessoa Que é o Caio Monteiro Pinheiro De 25 anos Os dois São acusados De serem pistoleiros Suspeitos De serem pistoleiros De uma facção criminosa Que atua no estado Foi o Bruno também O Bruno cedinho Antes de ele entrar Com o delegado Ele já fez ali Todo esse aparato Trazendo para a gente A ronda policial do programa E é ele que traz Esse destaque para a gente Pois é Márcia A polícia Botou atrás das grades Esses dois elementos Participantes Integrantes De uma facção criminosa Aqui da cidade Caio Monteiro Pinheiro De 25 anos E Everton Pereira De Souza Conhecido como Chulé De 24 anos Eles são autores De diversos Homicídios Aqui na capital E por mandado de prisão Eles foram presos Mas quem vai Explicar melhor para a gente Todo esse caso É o delegado aqui Titulado especializado Em homicídios e sequestros Doutor Juan Valério Doutor O Chulé Ele é Supostamente O autor de 15 homicídios Aqui na capital E também Em Belém Né Um em Belém E nove Ele confessou Exatamente Ele colaborou conosco De fato Ele assume a autoria De nove homicídios O Chulé Relata em detalhes Inclusive alguns deles Com a participação Do Caio Eles participaram De uma equipe Denominada Trembala Que ficava a serviço Dessa facção criminosa Que atua Em nosso estado Inclusive Realizando um duplo homicídio Em Oriximinar No Pará É importante destacar Que um desses homicídios Que ficou bem emblemático Foi em 2015 Em que um próprio integrante Dessa equipe Sumiu com um valor em dinheiro Em torno de 90 mil reais E ele foi pego Era o nacional Conhecido como Fabrício Ele foi pego Tanto pelo Estavam nessa equipe Tanto o Chulé Quanto o Caio E o torturaram Cerraram a perna dele Arrancaram os dedos Da mão e dos pés E o enterraram De cabeça pra baixo E um dos integrantes Dessa equipe Por assim dizer Entregou onde A pessoa estava enterrada E relatou As demais pessoas Que participaram Dessa execução Ele foi preso Em 2016 Pelo homicídios E logo após A sua saída Do sistema prisional Ele foi executado Inclusive participou Dessa execução O Caio O que nós temos Elementos comprobatórios Que comprovam Que de fato Ele cometeu Essa execução Inclusive De uma dessas pessoas Pertencia a uma organização Com seis disparos De arma de fogo Ambos Tanto o Caio Quanto o Everton Eles mantinham profissões Acima de qualquer suspeita Inclusive o Everton Ele foi preso Quando fazia Uma rota Num ônibus executivo E o Caio Trabalhar numa empresa De refrigeração Como mototáxi Como motoboy Na verdade Desculpe E como conseguimos Lograr êxito Tem mais uma prisão De pessoas Que inflam Nossas estatísticas De homicídio E assim desencorajar Também outras pessoas Participam Porque esse é o fim Dessas pessoas Participam Dessas execuções São os chamados Soldados do tráfico O Everton Relata Que algumas Dessas execuções Ele recebeu O valor de 500 Ou 800 reais Eu ia perguntar Do senhor Eles eram mortos Encomendadas então Exatamente A maioria delas sim Eles recebiam aqui No nosso estado De 500, 800 reais Nessa que ele foi A Belém Ele ganhou um pouco mais Em torno de 1.500 reais E as outras execuções Ele fez por No caso Por situações particulares Mas sempre Com autorização Do Por bem dizer assim Do comando Dessa facção Aqui no nosso estado Ele disse que não se arrepende Dessas execuções Porque Como ele mesmo diz Ele executou pessoas Que participaram Do movimento do tráfico Outras pessoas Que eram rivais Dessa facção Mas somente Um caso Que de fato Era um colega dele Que ele se arrepende Dessa execução Que o pessoal Bem que olhou Cara feia pra ele Acabou cometendo Essa execução Mas autorizada Pela facção criminosa Que atua aqui No estado Também Então muito obrigado Por essas informações Doutor Iniciados por homicídio Um minuto Minhas varizes E acessos promocionais Somente nas drogarias Farmabem Ao chegar A farmácia Exige a Varicel Agora se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti